Como precificar o seu serviço? Eu sou Igor Duarte, consultor financeiro, especialista em empresas familiares e nesse canal você se torna um expert em finanças. Vamos falar sobre um tema que é uma grande dor no mundo do prestador de serviço. Como que eu começo a formação de preço do meu serviço? Primeiro, quanto que eu sonho em ganhar? Lógico que esse sonho versus realidade tem uma coisa muito diferente aí nesse meio de caminho. Mas vamos trabalhar com esse sonho nesse momento? Eu sou uma pessoa que presta serviços de TI e eu sonho em ganhar 10 mil reais por mês. Então, quanto que é a minha hora de trabalho para eu trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana? 160 horas por mês. A minha hora de trabalho é 62,50. Então, aquele é o ponto de partida de custo da minha hora de trabalho. Vamos pensar que eu quero 30% de lucro e eu tenho 15% de despesas entre fixas e variáveis já considerando o imposto de uma nota fiscal.